Oi Nina! A gente está aqui em Washington ainda, na capital dos Estados Unidos, e eu queria te mostrar uma torre muito alta que tem aqui, 169 metros. Ela é muito alta, imagina o padrinho, a altura do padrinho, você coloca 96 padrinhos um em cima do outro, imagina, vários padrinhos um em cima do outro, vai dar a altura dessa torre. Ela se chama Washington Monument, é um monumento a Washington. Washington era o comandante responsável pelas tropas americanas que lutaram contra as tropas da Grã-Bretanha pela independência dos Estados Unidos. Ele ganhou, e aí os Estados Unidos se tornaram um país. E depois ele foi eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos, e essa torre é uma homenagem a ele. Aqui em Washington tem muitos museus, está um dia muito gostoso, a gente está passeando muito, a gente queria ir no museu que inaugurou faz 4 dias, mas acabaram os ingressos, todo mundo quer ir nesse museu. Fala sobre a história africana aqui nos Estados Unidos. Então a gente vai em outro museu. Um beijo! Fala sobre a história.